Olá pessoal, tudo bem? Estamos numa série super importante aqui na NetGlobe e estamos recebendo pessoas incríveis. E aqui ao meu lado, o Helder. Helder, seja muito bem-vindo, um prazer ter você aqui. Como tem sido essa experiência olhando essas tecnologias novas, Helder? Obrigado primeiramente por estar aqui, é um grande prazer estar conversando aqui com vocês e, principalmente, você, Renato, a gente tem uma longa história juntos, né? É verdade. Então, olha, Renato, a questão das tecnologias é complicado porque a gente, como TI, a gente, às vezes, é desafiado a estar sempre trazendo tudo que é novo, né? E, às vezes, trazer tudo que é novo pode ser perigoso. Então, a gente conta muito com empresas como a NetGlobe para fazer aquela filtragem e trazer para a gente o que realmente é relevante, né? Então, é muito importante isso, muito importante esse papel de parceria que a gente tem com empresas como a NetGlobe e nos poder embasar melhor para poder oferecer para os nossos clientes a melhor plataforma, o melhor sistema, o melhor ecossistema para viabilizar, justamente, esse novo modo de atuação que as empresas estão adotando. É verdade. Olha, nós estávamos aqui, eu e o Helder, num bate-papo super bacana. O Helder é engenheiro, né? Aquele engenheiro dedicado e nós estávamos falando um pouquinho como que as carreiras vão sendo desenhadas. Helder, esse é o momento da gente falar um pouquinho sobre carreira, falar um pouco sobre história, né? E a sua história é uma história muito interessante, né? Como que você chegou também na TI é muito inusitada. Conta um pouquinho para a gente. Vou contar um pouquinho. Vocês vão até descobrir um pouco a minha idade, né? Porque eu sou formado em engenharia pela Unicamp, também fiz a ciência de computação na Unicamp e depois trabalhei na Itautec, saudosa Itautec. Naquela época era o sonho de qualquer engenheiro, realmente, de trabalhar com desenvolvimento, né? Eu fui rato em laboratório. Então, desde a prancheta, desenhar em prancheta, no papel ainda, depois ir para a estação de cá, desenhar o circuito, depois ir para o laboratório, testar o firmware, queimar e pronto, fazer a parte toda de teste. Uau! E o Carman, que naquela época era o presidente da Itautec, ele sempre colocou que o engenheiro de desenvolvimento, ele viria conhecer todos os processos de uma empresa. E aí foi que, além de a gente fazer todo o desenvolvimento, a gente tinha que ir para a fábrica, ajudar a produzir, para ver se o nosso produto era viável de ser produzido, né? Para dar a noção de que hora que a gente está projetando, como a gente ia produzir. Depois a gente ia para campo instalar. Então, eu virei muitas madrugadas em supermercados, porque eu trabalhei na parte de automação comercial, virando a madrugada, instalando sistemas nos supermercados, até em Portugal. Estive até em Portugal instalando a Itautec Exporta Portugal. E depois saí um pouco dessa área técnica, eu fui para uma área de... Eu fui gestor de produto, uma área um pouco mais de marketing, né? Um pouco mais de pré-venda. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar na Continental. A Continental, naquela época, eu estava implantando a SAP por conta do bug do milênio. Fui convidado para trabalhar lá com eles, porque conhecia muito o processo. Fui que usa de logística. Depois, por conta da minha experiência já em TI, fui convidado para trabalhar em TI da Continental. E aí fui ficando, né? Então, já se vão muitos, muitos anos na Continental, até que cheguei no topo da carreira aqui na região, como CIO da Continental. São histórias como essas, né? Do Helder, que inspiram gerações que estão aí investindo o seu tempo na tecnologia. Helder, nós estávamos falando também um pouco das tecnologias que viabilizam, né? Que são viabilizadas dentro da Continental. Você tem feito um trabalho incrível, reconhecido pelo mercado e uma empresa global. Como que vocês têm trabalhado essa questão da tecnologia permeando? Como você disse, né? A tecnologia tem que ser um alavancador, um apoiador para uma empresa que está dentro de um setor industrial, né, Helder? Então, se disse a palavra correta, alavancador, habilitador, que é justamente esse o nosso norte. A TI do passado era muito, entre aspas, um gargalo, às vezes, para os negócios. Porque tudo convergia para TI e, às vezes, parava ali até longos movimentos, né? Longos projetos. E a gente está procurando justamente pautar para que a gente seja um facilitador e não um gargalo. Posso dar um exemplo, por exemplo, quando nós implantamos o Office 365 algum tempo atrás. Nós chamamos esse projeto de... Não, não chamamos de Office 365. Então, ia ser um projeto de TI. A gente chamou de New York Style. Aí virou um projeto da comunidade continental. Então, nós criamos o conceito de experts, o conceito dos usuários serem experts em determinadas ferramentas do ambiente, o Office 365. Então, você tem uma ideia, nós viramos aqui 6 mil pontos aqui no Brasil, do dia para a noite, sem nenhum chamado em TI. Uau! Então, provando que justamente a gente engajando os nossos usuários, os nossos clientes internos, a gente dando empoderamento para eles, é muito relevante, é significativo e faz com que a gente seja o habilitador e dê liberdade do que os usuários precisam para trabalhar. Então, hoje nós temos diversas ferramentas onde o usuário faz o pick and place. Ele pega o que ele precisa. Então, nós já temos o nosso data lake formado. O usuário simplesmente fala, eu quero a ferramenta de data analytics que eu vou usar. Ele vai escolher um portfólio que nós temos, vou usar essa ferramenta. Aí ele desenvolve o analítico dele, desenvolve depois o dashboard com o Power BI, com outros que nós temos. E é assim que a gente entende que é como o TI deve atuar. Obviamente, sempre com muita segurança, com muita governança, principalmente uma empresa multinacional alemã, a gente preza muito pela governança e não podemos ficar desatento com as questões de cibersegurança que hoje tem até uma brincadeira de mau gosto que fala, se você vai ser invadido ou não, é quando você vai ser invadido. Então, a nossa grande preocupação é nesse sentido de, em caso sejamos, a gente minimizar o estrago. Helder, você me fez lembrar bate-papos que nós já tivemos e principalmente falando, apesar do Helder ter somente 20 anos na tecnologia como posição, tem 30, 40 anos de experiência e a gente sempre tem comentado, Helder, que tem momentos e fases da nossa vida que nos dá muito prazer quando a gente é relevante e começa a ajudar outras pessoas, mas ajudar de verdade, não é aquele apoiozinho, dar um apoio lá no computador. Não, não é isso, é ajudar as novas gerações a se conscientizar do seu papel e principalmente a importância que a TI tem e terá ainda mais na vida das pessoas. Então a gente está chegando num momento de aconselhamento, não é Helder? Eu acho que a gente, como pessoa, como profissional, tem muito a contribuir com a comunidade e com as outras pessoas colocando a nossa experiência a serviço delas. Acho que é um pouco disso que a gente tem que pensar também como profissional, como líder, não é Helder? Sem dúvida, aqui fala-se muito no jargão da transformação digital e realmente é uma transformação, é transformar algo em ação e é uma jornada. e a tecnologia, na verdade, é somente um baseline para isso. E a empresa precisa entender que se a sala quer ser digital, ela precisa mudar o mindset, às vezes até o heartset, né? É. Realmente a empresa precisa pulsar naquele tema de, olha, eu vou me transformar e eu vou poder habilitar tecnologias que hoje estão dificitárias ou não, ou não estão utilizadas para realmente viabilizar novos negócios, expandir os negócios atuais e como o TI, de certa forma, conhece quase todos os processos da empresa, porque a gente mergulha em todos os processos da empresa, a gente sabe como contribuir para que a gente possa viabilizar futuros de empresas que estão precisando de alguma ajuda, de algum conselho, algum suporte. é uma grande vantagem de estar em um setor que nos exige tanto, né, Helder? É muito bacana. Helder, eu estou adorando o nosso bate-papo, mas eu queria que você deixasse aqui uma mensagem, principalmente para quem está nos assistindo, e que está almejando entrar em uma área de tecnologia, a gente sabe que a nossa tecnologia, a nossa TI, está deficitária em mão de obra, ou seja, a gente quer ser elementos que propagam a boa nova da tecnologia, né, mudou a minha vida, eu tenho certeza que mudou a sua vida também, ou seja, então que mensagem a gente poderia deixar para aqueles jovens que estão ali na encruzilhada, Helder, e dizer assim, ah, eu não sei se eu vou para cá ou para cá, o que a gente poderia dizer para eles? Olha, venha, se quiser venha, porque tecnologia não é só bit and byte, não é só joguinho de computador, tecnologia também é conhecimento, é você aprender com os outros e poder passar isso para frente, eu gosto muito de usar uma figura que o Jason Silva, uma pessoa que eu gosto de acompanhar, ele disse que nós líderes, o que nós podemos dizer para essas gerações que estão vindo aí? Antes, nós líderes, a gente tinha que dar a rota, né, e o caminho a ser seguido, hoje nós temos que ser como bússolas, no máximo dá o norte, ó, você vai naquela direção, mas o caminho que você vai fazer é seu, né? Então, o que eu posso dizer é o seguinte, o caminho tecnologia é super interessante, é super viável, mas como você vai seguir, aí é opção sua, e as variantes são enormes, então, venha para a tecnologia que você vai ficar feliz. É isso aí, olha, e olha quem está dizendo isso. Helder, a gente aqui não tem uma visão muito, né, seja, daquilo que vai acontecer no futuro, olhando um pouco o nosso mercado, né, olhando o futuro da tecnologia. Você conseguiria destacar alguns soft skills que serão extremamente desejados, requeridos para esses líderes de tecnologia do futuro? Muito se fala, né, ou seja, em conhecer profundamente pessoas, profundamente outros elementos e não só a tecnologia. O que a gente poderia dizer isso? Ou seja, quais são esses elementos que o líder do futuro de tecnologia vai precisar desenvolver? O líder mais híbrido, né? Sim, não é uma resposta simples de ser dada, porque depende do contexto, né, da idade de cada empresa, de cada pessoa, mas o que eu digo é o seguinte, a pessoa tem que ser sensibilidade. Sensibilidade. Sensibilidade em perceber o seguinte, olha, essa pessoa, puxa, ela gosta de ficar mergulhada ali no laboratório, se eu trouxer ela para uma gestão de projeto, talvez ela não funcione. Então você como líder precisa ter essa sensibilidade de saber alocar as pessoas onde elas mais funcionam melhor, onde elas têm o heartset melhor, né? Perfeito. Ou têm o heartbeat melhor, né? Então acho que é sensibilidade e acho que a gestão do passado, aquela gestão de imposição acabou, né? Então é colaboração, colaboração, colaboração. Colaboração, é isso aí. Pessoal, espero que vocês estejam gostando desse grande bate-papo com o Helder. O Helder deixou um pouquinho aqui da visão, um pouquinho da sua história profissional e fiquem ligados que nós temos muita coisa sendo gerada por aqui. Helder, mais uma vez, quero te agradecer um grande bate-papo para a gente conhecer um pouquinho mais essa grande pessoa, esse grande profissional. Muito obrigado. Obrigado, agradeço a oportunidade. Obrigado, valeu. Obrigado. 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 Obrigado.